Olá, farmacêuticos e farmacêuticas do estado do Ceará, estou aqui com o farmacêutico Carlos, que é tenente coronel da Maria, não é isso? E agora também vai falar para a gente um pouquinho sobre a atuação dele na Secretaria de Saúde do estado do Ceará, lá no LACEM, nessa parte de controle de qualidade. Conta para a gente, Carlos, como é essa experiência? Primeiro na Marinha, que eu acho que é bem interessante, você atuou lá também como farmacêutico? Como farmacêutico bioquímico. Como farmacêutico bioquímico. Aí chegou a visitar vários estados do país, ficou sempre aqui no Ceará, como é que foi essa experiência? É, a experiência é muito na área do Nordeste, porque a minha esposa é daqui do Ceará. Sim. Então, quando eu entrei na Marinha, a minha vista era sempre virada daqui para o lado do Nordeste. Entendi, para ficar mais perto da família. Da família dela. Ai, que legal, porque aí você prioriza a profissão, mas não deixa de lado, é uma parte importante da nossa história, que é a família, que bacana. E lá no LACEN, a experiência? Eu tenho, aproximadamente, 10 anos no LACEN. Hoje eu faço controle de qualidade, basicamente, das baciloscopias. Sim. As baciloscopias, lâminas de que tipo de material? Basicamente, é tuberculose, que se deu uma lâmina de escarro. Também é aberto para ranceníase, só que, infelizmente, a ranceníase, ela, digamos assim, ela agrava e deixava de lado. Uma doença negligenciada, né? A ranceníase muito mais ainda. Então, a demanda de controle de qualidade na parte de ranceníase ainda é muito baixa. Muito aquém da necessidade. E faz controle também de malária. Entendi. E, assim, todas as doenças, tanto tuberculose, ranceníase e malária, são doenças negligenciadas, que estão muito associadas também a condições de vida, né? Assim, são doenças que acometem as pessoas que ficam muito aglomeradas, as pessoas que não têm, talvez, uma alimentação apropriada. Não é isso? A gente quer, está mais que uma população marginalizada. 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 E aí, a gente começa a perceber que são doenças antigas, que se tem conhecimento dos mecanismos de profilaxia, de prevenção, de tratamento, mas a gente não consegue avançar muito na erradicação. Por que será? Eu acho que é uma questão de política de Estado. Eu acho que existe uma prioridade, tem que ser criada uma prioridade nesse sentido para que haja um investimento, tanto em termos financeiros, como na qualificação de profissionais e os agentes. Eu diria que no Estado, a gente tem um elemento, um agente epidemiológico muito bom. O Estado, ele tem uma estrutura muito boa. Nós temos excelentes grupos de trabalho em cima da tuberculose, da rancemia, de malária. São qualificados, nós temos treinamentos profissionais, mas eu acho que falta alguma coisa mais acima. Alguma coisa, assim, de política e de estratégia para poder realmente debelar. Essa questão, inclusive, da gente identificar os casos, essa questão do controle de qualidade das lâminas é muito importante, porque você consegue detectar com precisão essas pessoas, tentar fazer o bloqueio naquelas que estão no entorno, até para evitar a propagação, sabendo que essas doenças, elas são infectocontagiosas. E aí eu acho que é bacana também ressaltar esse papel do farmacêutico, né? Porque ele está atuando aqui na parte das análises clínicas, mas a gente também tem um farmacêutico que atua lá na farmácia, fazendo a dispensação desses medicamentos que precisam ser usados continuamente para garantir o sucesso terapêutico. São doenças que são tratáveis, que têm cura, mas que a adesão terapêutica é extremamente importante. Enquanto você para de tomar medicação, você continua propagando as bactérias. E na medida que você mantém a terapia, adere à terapia, você garante não apenas a sua cura, mas evita a propagação para outras pessoas. E eu acho que falta um esclarecimento em relação ao custo-benefício. Se a gente for na área econômica, vai vir com um tratamento desse, um diagnóstico precoce desse, em n vezes infinitamente muito mais barato do que ter que... A perda de uma mão de obra, porque normalmente essas doenças acometem pessoas numa fase produtiva. Sim. Então, a perda aí é enorme. Isso é contra a parte de saúde e a parte econômica. E o preconceito, né, que ainda existe, né, apesar de serem doenças que nós sabemos que são tratáveis, as pessoas ainda têm um preconceito muito grande. A ranceníase, a lepra, né, que a gente via falando lá nas partes da Bíblia, e isso faz com que as pessoas, elas acabam excluindo esses indivíduos da sociedade ao invés de acolhê-los. É isso? Olha, foi um prazer, Carlos, né, conversar com você. E a gente espera, né, ter atendido a sua curiosidade sobre essa importante área de atuação do farmacêutico. E aí